Quem é o Anticristo? Está escrito quando o primeiro selo é aberto. E vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão, Vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Imediatamente nós nos deparamos com uma pergunta óbvia. Qual é a identidade desse homem montado no cavalo branco? Nesse ponto, os comentaristas cristãos se dividem com relação à identidade desse cavaleiro. Como podem estarem tão confusos com relação a quem seria esse homem? Será porque não são capazes de diferenciar o Jesus Romano que pregam, do falso Messias que virá? Agora analisemos Apocalipse 10, versículos 1 a 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, assim como o rujo leão, e quando clamou, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os sete trovões acabaram de soar eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, que dizia, Sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mais que nos dias da voz do sétimo anjo. Quando este estivesse para tocar o chofar, se cumpriria o mistério de Elohim, como anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Elohim descrito no versículo 7, em seu contexto, parece ser referência às coisas que os sete trovões disseram no versículo 3, as quais João foi proibido de escrever no versículo 4. Compare o uso da palavra trovão em Apocalipse 10 com João capítulo 12, onde uma voz dos céus fala e aqueles que não a entendem ouvem somente um trovão. Analisemos o versículo 7 dessa passagem de Apocalipse, linha por linha. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar o chofar. Em todo o Apocalipse, há sete anjos com sete chofarim, trombetas. O sétimo anjo soa o seu chofar no capítulo 11, iniciando a restauração do reino de Yahweh. No versículo em destaque, parece ser uma sombra profética da vinda do toque do sétimo chofar. Se cumprirá o mistério de Elohim. Como dissemos, isto parece pelo contexto se referir às coisas reveladas pelos sete trovões, as quais João foi proibido de escrever. Quando o sétimo chofar soa, estas coisas terão se cumprido. Como anunciou aos seus servos, os profetas, o que isto significa? Seria uma referência a João? Não, porque a João não foi permitido revelar estes mistérios. Seria uma referência aos profetas do Tanar, do chamado Antigo Testamento? Se a João não foi permitido revelar isto em seu tempo, não faz sentido que seja algo que já estivesse revelado. Então, se os profetas do Tanar contém esta informação, ela estaria selada. De qualquer forma, o versículo 7 nos diz que Yahweh está se preparando para fazer alguma coisa. Certamente Adonai Yahweh não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 Aparentemente em algum momento, após o tempo de João e antes de soar o sétimo chofar, seus servos os profetas revelarão algo que havia sido selado. Uma possibilidade seria a revelação da identidade do homem no cavalo branco, do primeiro selo, correspondendo ao primeiro trovão. Nesse sentido, a identidade do cavaleiro seria revelada antes do toque do sétimo e último chofar. As passagens a seguir se referem ao momento do soar do último chofar. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Elohim, e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar, porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro apostasia e seja revelado o homem contrário a Torá, o filho da perdição. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O que essas leituras nos revelam que ocorrerá, antes do toque do último chofar? Primeiro, uma apostasia. Segundo, o homem contrário a Torá é revelado. Este é um paralelo revelado em Apocalipse, capítulo 10, sobre sete trovões, incluindo a identidade do homem no cavalo branco, que seria revelado antes do toque do último chofar. O qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Elohim, ou se adora, de sorte que se assentará, como Elohim, no templo de Elohim, querendo parecer Elohim. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Esse que se opõe a Torá, alegará ser o Elohim da Bíblia. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da ira contra a Torá já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora, e então será revelado o inimigo da Torá, a quem o Senhor Yeshua matará como sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. A identidade desse homem que se opõe a Torá, seria um mistério até um certo tempo, e então seria revelada. Há esse cuja vinda é segunda eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Elohim lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. Este que se opõe a Torá vem com sinais e prodígios, em conexão com uma mentira que se contrapõe à verdade. A definição bíblica da verdade está no Salmo 119, versículos 142 e 151. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. A Torá é a verdade. A mentira é ser a oposição à Torá. Mas nós devemos sempre dar graças a Elohim por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Elohim vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelas nossas boas novas, para alcançardes a glória de nosso Senhor e Exu o Messias. Assim, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Paulo conclui, dizendo-nos que a chave é se apegar às tradições, ou seja, aos mandamentos. Agora, analisaremos outro ponto das Escrituras, para vermos se conseguimos aprender mais sobre a identidade desse que se opõe à Torá. Vejamos o que diz o texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há no Messias. Porque, se alguém for pregar-vos outro Yeshua que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão ou sofreríeis. Reparem que somos advertidos sobre um outro Yeshua. Este outro Yeshua vem em conexão com uma mentira. Lembre-se que a Torá é a verdade. O verdadeiro Espírito nos faz andar nos estatutos dele e cuidarmos para observarmos suas ordenanças. Por contraste, o outro Yeshua vem com um Espírito de oposição à Torá. Repare também que esse outro Yeshua vem com outra boas novas. A verdadeira boas novas são a palavra da verdade, que deve ser obedecida. Mas este outro Yeshua vem em conexão com outra boas novas, de oposição à Torá. Finalmente, repare que este outro Yeshua também possui conexão com outro Espírito. O verdadeiro Espírito é o Espírito da verdade, que nos conduz para a verdade. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não comemos e bebemos em teu nome? E não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão à Torá. Mateus, capítulo 7, versículos 20 a 23. Quem é esse que se opõe à Torá e que é revelado antes do toque do último chofar? Será o Jesus romano? O qual se opõe à Torá? Os comentaristas cristãos estão divididos acerca da identidade do homem no cavalo branco do primeiro selo, não sabendo dizer se este é o anticristo ou o Jesus Cristo que eles seguem. Será que não conseguem diferenciar o Jesus que eles pregam com o anticristo? Na verdade, as duas possibilidades estão corretas. O homem no cavalo branco é o Jesus do cristianismo e é o anticristo. o povo branco é o Cristo que era onde pensava que ele se apune. O povo branco é o nosso papel, e o enfermização. O povo branco, o homem no cavalo branco é o O povo Jacinta, o homem no cavalo branco é o formular coloque. O homem no cavalo, não dá o caro branco. Obrigado.